Se deixar uma brechinha, tempo dentro sem orgulho, de novo, alô império, tudo com amor é sério. Mandei uma carta de amor, na zona norte, mais uma estrela brilhou, trazendo uma mensagem especial, império campeão do carnaval. Mandei uma carta de amor, na zona norte, mais uma estrela brilhou, trazendo uma mensagem especial, império campeão do carnaval. E eu tô me decifrando, decifrando a história, no solo incremento do deserto, vai o mensageiro entregar, escritura não pede de chegar. Galopando, galopando, cruza o tempo, riscando o vento, vão palavras pelo ar. Escreve, escreve, escreve pelas águas da memória, a herói da trajetória de antigas civilizações. Terra vista, terra vista, sinal de caravelas, emoldurando, a mais bela aquarela, Brasil menino, um novo destino a reencontrar. E o nativo então percebeu sua face no espelho, a riqueza perdeu e caminha descrevendo um povo sem igual, em verde e ouro, um paraíso tropical. E o nativo então percebeu sua face no espelho, a riqueza perdeu e caminha descrevendo um povo sem igual, em verde e ouro, um paraíso tropical. A carta então partiu, o lábaro se ergueu, a corte portuguesa descobriu, que o Brasil não mais era seu. A raiva da liberdade, a municão, vai selando inovação por esse chão, feito uma coleção, segue os passos do guerreiro mais valente, o carteiro que é do povo, é da gente. Curbetos, ladeiras e vuelas, traz do peito, esperanças tão singelas, morreios é cultura, é esporte, amor, mandou, chegou. Eu mandei e chegou, mandei uma carta de amor, na zona norte, mais uma estrela brilhou, trazendo uma mensagem especial, império campeão do carnaval. Eu mandei e chegou, mandei uma carta de amor, na zona norte, mais uma estrela brilhou, trazendo uma mensagem especial, império campeão do carnaval. Eu vou decifrando, decifrando a história, no solo, impremente do deserto, muito quente, muito quente. Vai um mensageiro a entregar, a escritura não pede de chegar. Vai galopando, galopando, cruza o tempo, riscando o vento, vão palavras pelo ar. Escreve pelas águas da memória, a herói da trajetória, de antiga civilizações. Pega a vista, pega a vista, são naus de caravelas, emoldurando a mais bela aquarela, Brasil menino, um novo destino a encontrar. E o nativo então, percebeu, sua face no espelho, a riqueza perdeu, e caminha descrevendo, um povo sem igual, em verde ouro, um paraíso tropical. E o nativo então, percebeu, sua face no espelho, a riqueza perdeu, e caminha descrevendo, um povo sem igual, em verde ouro, um paraíso tropical. A carca então partiu, o lábaro se ergueu, a corte portuguesa descobriu, que o Brasil não mais era seu. A arraia da despedade é um ordeão, vai selando inovação por esse chão, feito uma coleção. Segre os passos do guerreiro mais valente, o carteiro é do povo, é da gente, por pernos, madeiras e vuelas, traz do peito esperanças tão singelas. O guerreiro é cultura, é esporte, amor, mandou, chegou, mandei uma carta de amor. Na Zona Norte, mais uma estrela brilhou, trazendo uma mensagem especial, império campeão do carnaval. Eu mandei e chegou, mandei uma carta de amor, na Zona Norte, mais uma estrela brilhou, trazendo uma mensagem especial, império campeão do carnaval.